E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! É sua vitória, só que a rima cê não acha. Caminhada, a polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo, pra eles muita treta. Vem com bala de borracha, Ronaldinho é sua caneta. Aí tem favor, fio, agora é improvisado. Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado. Só fala de PM, do nada aliado. Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado. Então vamo assim, então vamo assim. RimaS em 3, 2, 1. Não sou policial disfarçado, toma paz advogado. Que é a policial Sazino, tá preso, tá enjaulado. Pois essa que é a cena, eles nos fazem refém. Se eles podem matar nós, mas vai matar eles também. Demorou na disciplina, mas o freestyle é cultura, combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora, tirar o nóis da praça. E olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora. Oh, 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 oh. Olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final. Quando eu falei de matar, foi de acabar moral. Não importa se é praça ou o palco, nobra-prima. Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebaste. A vibe subir pra cima, a alma desce pra baixo. Cê fala de mata, a moral o tempo inteiro. Camada, essa cultura tem que me matar primeiro. Oh, 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 oh. Os Sabota já morreu, o Tupac morreu também. Vários mano do rap morreu e mandava bem. Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, família, muitas palmas! Oh, 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 oh. enti, mas tá tranquilo, sempre tá de casa, oh, menina. Agora você tá ligado, nunca vou até pra de mentir. Só que eu não vou partir, por que eu rei, filho, livre, por isso, tá de mais simples. Droga de um ruim do caralho, tá ligado nessa saga que eu chego a gente amassando Ele tem que ter balanagem, nem fim de pão, só que ele agora vai ter esse dono Sabe qual que é a diferença? Eu te amassou, tá no meu plano Seu maior campeão, o que você fez na minha vida? Minha irmã convite um e um ano Tá sumado, hein, parceira? Eu tô tranquilo, se eu corre aqui, ninguém desacredita E se não, a vitória da sua parceira é fácil, só que a vitória tá tomando que cê nos fita Mas o cara vai dar sem jeito, no nosso lado, fala o irmão vai ficar Isso no gatinho, então você apanha filho, não gosta de trocar, vira, então vai trocar de lugar Só que você sabe que na minha vida tá meu plano, você fala, mas eu só me caram a voz Até porque é Manoel e causa que no final de tudo, ele sabe que ele vai comer uma noz Ele tá falando que a vitória dela, ela não fita, por isso eu te digo nessa voz Então eu te digo que o trabalho é em conjunto, por isso que a minha vitória me dá para nós Presta atenção que agora sua mente é burra, ela ganhou a de quarta, porque a de segunda só toma surra Ei, cê tá ligado assim na parada, sinceramente, faz alguma coisa na tua vida, depois que cê senta minha caminhada Rapaz, é, tá ligado nessa fita, que eu sou soldado, eu não fico na teixeira A diferença é que cê falou uma fita, e eu te explico como que cê deu uma albera Cê falou, ganhou a de quarta, são de segunda, é tarde de cadena É que pra mim não é zumbi aqui em cima, pode que faça tudo no jezeira Demorou, eu sei que a senhora passa a nossa um fogo Mas não adianta você nem se crescer na batalha, se torna a vitória dos outros Faça agora, igona, sabe por que? Eu vou ter que desligar Realmente cê ganhou a minha pra caralha, se manda passar na galharia, se o prato não tivesse lá Ei, vem, 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 vem Mandou, mandou, mandouальным Ele quer falar de ser contável, ela faz nada Por isso agora que você vai ser quebrada Agora é o má doales ambião e último campeão pra você que a sua al �cinha é comprada Ei, peut- prophetic, sabe se a menina lua aqui na moral Eu não ganho uma balha, atalha de segunda, me diz quem é que perdeu pra mim lá na final Olá O que é isso? 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 O que é isso?